Beleza galera, GE Games Tutoriais na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal E a dica da vez é sobre o jogo The Sims 3 Nesse vídeo nós iremos ensinar para vocês como salvar, exportar e instalar uma cidade editada Na ferramenta de criar o mundo do The Sims 3, beleza? Então eu estou aqui com o meu jogo aberto, tá bom? Para mostrar para vocês alguns pontos da cidade de Sunset Valley que eu editei na ferramenta Ok? Então deixa eu colocar aqui no mapa Vamos lá procurar os pontos que eu editei Olha só, essa pista aqui ó, pegando bem daqui Ela não existia essa pista, então eu liguei uma rua aqui, tá bom? E puxei ela aqui para cima dessa montanha Tá bom? Aqui era uma montanha, então eu coloquei um... Eu fiz aí, aplanei o terreno Ok? E coloquei uma pista para cá Bem por aqui tinha a torre Onde eu coloquei ela bem para cá ó, para o cantinho Não dá nem para ver ela se a gente for assim direcionando Mas se você chegar perto do terreno assim, dá o zoom Ali Beleza? Então isso aqui tudo eu coloquei rota Tá bom? Para o jogador poder vir para esse ponto da cidade Ok? Então dá para colocar aí umas construções aí, umas casas Beleza? Uns lotes públicos Enfim, achei bem interessante Então eu vou ensinar vocês a fazerem isso porque eu postei um vídeo recente aí no canal Ensinando como editar Tá bom? Uma cidade na ferramenta de criar o mundo do The Sims 3 Ok? E o pessoal me perguntou que fazia tudo direitinho, mas na hora de salvar e exportar para o jogo não dava certo Ok? Então, antes de vocês fazerem esse vídeo tutorial que eu vou passar para vocês agora Assistam esse vídeo de como editar, o vídeo de como editar uma cidade na ferramenta de criar o mundo Ok? Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada Depois que vocês assistirem, aí vocês vêm para esse tutorial Beleza? Então vamos lá, vou minimizar aqui o jogo Beleza, galera? Então eu estou aqui com quatro pastas Só que essas três pastas A Cão Word A Cão Word O CineS3PE E a pasta Sunset Valley Foram criadas nesse vídeo tutorial Que eu falei para vocês Que vocês precisam dar uma olhada Ok? Que é onde vocês vão estar editando A cidade Beleza, gente? Então, e essa outra pasta aqui Do mundo Já é desse tutorial Ok? Então vocês já criam uma pasta aí com o nome mundo Beleza? Que vocês vão entender Para que é que ela serve daqui a pouco Ok? Após ter criado essa pasta Ok? E assistido todo o vídeo tutorial De como editar uma cidade Na ferramenta de criar o mundo Do The Sims 3 Aí sim Vocês vão abrir A ferramenta de criar o mundo Do The Sims 3 Aguardar um pouquinho aí Enquanto ela carrega Dependendo da sua máquina Ela pode Demorar a abrir Ou ser rapidinho Ok? A minha aqui Às vezes Ela costuma abrir bem rápido Espero que ela não decepcione agora Para vocês não ficarem esperando muito Gente Eu vou dar uma pausa rapidinho Quando ela abrir eu volto Voltei galera Então abriu aqui A ferramenta de criar o mundo Colocar ela aqui em tela cheia Beleza Então gente Como eu falei agora há pouco Assistam o outro vídeo tutorial Senão vocês não vão entender nada Que eu vou estar fazendo aqui Nesse tutorial Beleza? Porque Nessa pasta aqui De Sunset Valley Contém a cidade Do jogo Que eu peguei para editar Na Sims 3.pe Contém todos os arquivos Da cidade De Sunset Valley Tá bom? E aqui na Comword É a cidade Para se editar Para se editar dentro Da ferramenta de criar o mundo Ok? Vocês vão entender agora Quando eu for aqui Dentro da ferramenta de criar o mundo Eu vou em arquivo E vou em abrir mundo Vou aqui no desktop Comword E no arquivo 2 Vocês vão entender Isso assistindo Outro vídeo Tá certo? De como editar a cidade Porque a gente salvou Aqui dentro A cidade de Sunset Valley Todos os Os prédios Todas as construções Da cidade Estão aqui dentro Ok? Então clique aqui E dá um abrir Deve demorar um pouquinho Então eu vou dar uma pausa Tá bom? Daqui a pouco eu volto Beleza galera Voltei Já aqui com a cidade aberta Dentro da ferramenta De criar o mundo Toda prontinha Do jeito que ela aparece No jogo Ok? E a partir daqui Vocês podem editar O que vocês quiserem Dentro da cidade Ok? Deletar Apagar as coisas Aí Aplanar terreno Igualmente eu fiz Tá bom? Lembrando que essa Não é aquela minha cidade Que eu estava jogando É a cidade Mas no caso lá Ela está editada Aqui ela não está Ela está do jeito Que ela é mesmo Ok? Então a partir daqui Vocês podem editar Colocar o que vocês quiserem Tá bom? Deixa eu fazer uma coisa Aqui bem rápido Para a gente ir Para o próximo passo Uma coisa que não demore muito Deixa eu imaginar aqui Como é só para teste Então Deixa eu ver aqui Só para teste Gente Então eu vou Fazer uma coisa aqui Rapidinho Vou só deletar Tá falando que não é possível Deletar isso aí Uma camada Enfim Embora que você não delete Mas que você acrescente As coisas Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu aplanar aqui Vamos lá Deixa eu ir aqui No terreno Vamos aqui em modelar Deixa eu aplanar aqui Terreno Você percebe que isso aqui Já dá para fazer Você percebe que vai derrubando As montanhas As árvores vão ficando aéreas Ok Mas se você tiver paciência Para editar Você vai conseguir Fazer isso aqui Ok gente É como é só para mostrar Para vocês Então não ligue muito não Beleza Seria legal Uma cidade toda plana Beleza A gente deu uma editada Aí na cidade Né Então o próximo passo Desculpa Qual seria o próximo passo O próximo passo É salvar Ok Mas antes de salvar Nós vamos clicar Com o botão direito Do mouse Aqui Can Word 2 É adicionar Editar Descrição Aqui vocês vão dar Um nome Para a cidade Vou colocar Vou dar o nome Valley A descrição Colocar E a imagem E a imagem Atenção A imagem Gente Se vocês tiverem dúvida Vocês façam o seguinte Ó Deixa eu explicar aqui Para vocês Se vocês não tiver Se tiverem com Dificuldade Nas imagens E conseguir uma imagem Muito simples Vocês vão aqui Na ferramenta De criar o mundo Clica no botão direito Do mouse E abrir o local Do arquivo Vocês vão copiar Esse arquivinho Aqui ó Essa imagem Vocês vão copiar Colar ela Em um canto Aí que vocês Seja fácil De vocês encontrar Coloquei aqui Dentro Da pasta Mundo Mesmo Ok Pronto Feito isso Aí fica muito simples Aqui ó O botão direito Do mouse Novamente Tem que colocar Valley E aqui Na descrição Coloca aí Qualquer coisa Claro que se Eu fizer Uma cidade séria Eu não vou fazer isso Então Na imagem Onde foi que eu salvei Salvei no desktop Na pasta Mundo Até aqui O arquivo Vamos abrir Pronto Certinho Aperta ok Agora vamos salvar Arquivo Salvar como Vamos salvar Dentro da pasta Mundo Com qual Com qual nome Valley Que é a cidade E dá um salvar Então gente Vai demorar Um pouquinho Aqui Então vou dar Uma pausa Assim que terminar Eu volto Beleza galera Voltei Aproximadamente Aqui uns 10 minutos Esperando aqui Terminar de salvar Dependendo da máquina De vocês aí Vai ser mais rápido Ok Então aparece aqui Essa janela Salvo com sucesso Tá bom Então vocês cliquem Ok O próximo passo É exportar Então a gente vai Em arquivo Selecionar Mundo Para exportar E a gente Salvo aonde Desktop Na pasta Mundo E daqui A cidade A gente clica Aqui em Vale Abrir Então vai demorar Outro pouquinho Novamente Então vou dar Outra pausa Quando terminar Eu volto Beleza galera Voltei Foi mais rápido Um pouquinho Aqui A exportação Então aparece aqui A janelinha Com a mensagem Sucesso Exportação De mundo Bem sucedida Você clica Em ok Pode fechar A ferramenta De criar o mundo Beleza Agora nós vamos Fazer o processo De instalação Da cidade Ok Então nós vamos Aqui em documentos Documentos Eletronic Artes Decimis 3 Esportes Está aqui As duas cidades Que eu já Salvei E exportei Cidade nova Que é aquela Que eu estava Jogando E a Vale Beleza O que nós vamos Fazer É Dar um clique Com o botão Esquerda Do mouse Aí Então O botão Direito Do mouse Vai em Copiar Aí você Volta Aí aqui Em downloads Aqui em downloads Você cola Beleza Pode fechar Você vai Abrir agora O launcher Do The Sims Tá bom Aqui o launcher Espero que ele seja Rápido Vamos lá É um processo Um pouco demorado Gente Mas que Dá sucesso Muito bacana Eu Eu Aqui Então Só apertar Em ok Beleza Então Para instalar Cidade Só você Vem aqui Em download Beleza Aí Já tem Aqui As duas Cidades A cidade Nova Já está Instalada Já está Dizendo Aqui Que está Instalado Mas Por Precaução A gente A gente Clica Aqui Bom Aqui A gente Quer Instalar E vai Aqui Instalar Vai Abrir Essa janelinha Aqui De instalação Vai demorar Um pouquinho Então Eu vou Dar uma Pausa No vídeo Quando terminar Eu volto Beleza Beleza Galera Voltei Quando terminar De instalar Vai aparecer Aqui A mensagem Que apareceu Vale Sim 3Pack Está Este pacote Já está Instalado No meu caso Já está Instalado Se não De vocês Não tiverem Beleza E se o meu Também Não tivesse Iria aparecer Aqui Com sucesso E pronto Ok Então Você aperta Em ok Pronto Já está Tudo ok A cidade Então Então Vou fazer A demonstração Para vocês Vamos abrir Por aqui Mesmo Não tem Problema Vai carregando O jogo Então Vou dar Uma pausa No vídeo Para vocês Não ficarem Esperando Muito Quando Abrir o jogo Eu volto Beleza Galera Voltei Aqui O jogo Já carregou É Aconteceu Os erros Aí Gente Fala Logo Para vocês Aqui É Que Na hora Que eu Estava Que eu Salve Aqui Que eu Instalei Na verdade Não tinha Instalado E Então Abri o jogo Pensei Estava Aparecendo A outra Cidade Não Aparecia A Vale Ok Então Que foi Que eu Fiz É Eu Vim Aqui Em Downloads Excluir Ele Daqui Clique Aqui Excluir Beleza Vim Aqui Conteúdo Instalado Cliquei Na Nova Que está Instalado E Desinstalei Beleza Fui Na Pasta Que documentos Electronic Arts Decimus 3 Nos Exports Deletei Também A outra Cidade E Deletei Também Aqui Dos Downloads Certo Aí Isso Assim Funcionou Se Se Vocês For A Primeira Cidade Que Vocês Estão Instalando Com Certeza Não Vai Dar Esse Erro Ok Mas Nada Que Atrapalhasse O Processo De Vocês Então É Para Escolher A Cidade Aqui Daqui A Cidade Valley Ó Então Clica Nela Daqui A Descrição E Vai Um Play Continuar Sem O Login Então Vou Dar Uma Pausa Aqui Quando Carregar Cidade Eu Volto Então Aí A gente Carregou A Cidade Beleza Se Vocês Perceberem Aqui Já Tem As Edições Que A gente Fez Na Cidade Né Ó Já Planou Aqui Tá Tudo No Aí As Árvores Aí Se Quiser Testar É Só Escolher Aí Né Um Escolher Aí Um Núcleo Família Beleza Ir Lá Para Uma Casa Rapidinho E E Jogar Seu Jogo Tá Bom Da Forma Que Você Quiser Faz Uma Edição É Bem Legal Então Se Quiser Fazer Uma Nova Cidade Também Tá Funcionando Né E É Isso Aí Galera Então Tá Funcionando Direitinho Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Bom Ficou Um Vídeo Longo Mas Foi Pela Boa Causa Ok E Peço A Vocês Para Se Inscrever No Nosso Canal Tá Bom Adicionar O Sininho Aí Clica No Sininho Para Vocês Sempre Ser Notificado Quando For Lançado Novos Vídeos Beleza Compartilha Nosso Canal Se Vocês Puderem Beleza Gente E É Isso Aí Deixa Eu Levar O Jogador Aqui Bem Pertinho Do Ginásio Aqui Para Ver Como É Que Tá Lá As Árvores Rapidinho De Se Ele Chega Aqui Bem Rapidão Então Vocês Perceberem Aí Tá Editado As Árvores Estão Aéreas Pedras Ali Também Aquelas Casas Ali Também Instruções Então É Isso Aí Galera Valeu Fiquem Com Deus E Até A próxima Videoaula Fui Tchau Tchau Tchau